O que é que leva a ser uma pessoa orgulhosa? Pessoa orgulhosa é a pessoa que tem complexo de infelicidade. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, você pode saber que por dentro daquela pessoa, lá no íntimo, está alguém que não acredita em si mesmo. O orgulho é uma tentativa de superar o complexo de infelicidade. Quando você elogia uma pessoa, você está acabando com o complexo de infelicidade. E quando você acaba com o complexo de infelicidade dessa pessoa, você acaba com o orgulho dela também. É como eu falei com vocês, que na igreja lá onde eu estou, a pastora estava elogiando o rapaz, dizendo que ele era bom, e colocando ele acima de mim, ele estava se sentindo ao máximo. E eu comecei a elogiar, eu também entrei na... Fiz parte também do elogio. Eu falei, você é muito bom, você é muito talentoso. Quando eu comecei a dizer que ele era bom, ele começou a dizer que eu era talentoso também. Ele começou a dizer que eu era inteligente. Veja que interessante. Porque eu acabei com a necessidade dele de competir. Ele estava numa situação de competição comigo, para provar que era melhor do que eu. Quando eu disse para ele que ele era bom, ele não teve mais necessidade de provar que era melhor do que eu. porque eu mesmo estava reconhecendo que ele é bom. E foi isso também que eu fiz com o organista. Vive um dia lá na igreja, eu falei assim, olha irmãos, eu estou muito contente aqui nessa igreja, eu estou tão contente porque eu estou aqui rodeado de pessoas excepcionais e competentes. Eu estou tão contente, privilégio que eu tive de tocar os últimos dois domingos com o organista. O sonho que eu sempre tive de tocar com uma pessoa talentosa e competente como ele, agora eu estou realizando esse sonho. Quer dizer, eu coloquei ele lá em cima. Então veja, ele não tem mais necessidade de competir comigo. Porque eu mesmo já disse que ele é bom. Veja que existe uma diferença entre se engrandecer e se valorizar. Quando você realmente se valoriza, você não precisa mais de se agradecer, porque você sabe quem você é. E quando você se valoriza, você valoriza todas as pessoas também. Se eu tento me colocar superior a você, é porque eu penso que você é superior a mim. Mas quando eu me valorizo, eu valorizo você também. E você pode até tocar piano melhor do que eu. Ao invés de eu me sentir inferior a você, eu vou falar assim, uau, quer dizer que alguém pode tocar tão bem quanto ele? Ok. Se ele pode tocar assim, eu posso também. Graças a Deus que ele toca assim. Porque o fato de ele tocar tão bem, prova que eu também posso tocar daquele jeito. Bem, outra coisa, é quando a gente tenta ser lógico. Sabe que esse é um problema principalmente dos homens. às vezes as mulheres começam a conversar, a falar coisas, e a gente fala assim, olha, não tem lógica nisso que você está falando. Simplesmente não é lógica. E eu, quando eu conversava com a minha esposa antigamente, eu começava a argumentar com ela, e provar pelo argumento que eu estava certo. Mas sabe que a pior coisa que existe com o cônjuge é quando você argumenta e tenta provar pela razão e pela lógica que você está certo. Sabe por quê? Se eu tenho a lógica e a razão, isso quer dizer que você não tem nenhuma lógica, você não faz sentido, você é completamente irracional. E tem cônjuges que ainda falam isso. Ele fala assim, olha, você realmente não faz sentido o que você fala. Não tem lógica nenhuma o que você fala. Quer dizer, você joga o que a outra pessoa está falando para baixo. Então, a gente precisa de respeitar o que a outra pessoa fala. E sabe que uma coisa que eu li também, que eu achei interessante, veja só, quando você discorda de uma outra pessoa, você pensa uma coisa, essa outra pessoa pensa outra coisa, quanto por cento de chance você tem de estar certo e quanto por cento de chance você tem de estar errado? 50. Meio. 50%, né? Talvez. Sabe que o presidente Roosevelt, ele falou que ele se esforçava para, na maior parte das vezes, tem 75% de chance de estar certo. Isso foi um dos grandes, maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Agora, eu e você, o que você acha? Quanto por cento de chance você acha que a gente tem de estar certo? mas, meus queridos, a gente sempre acha que a gente está certo e que a outra pessoa está errada. Sabe que a gente tem os nossos valores, as nossas crenças, a nossa cultura que a gente foi criado e a gente recebeu isso de graça. Os nossos pais colocaram essas crenças na nossa cabeça, as pessoas na igreja disseram uma série de coisas e a gente recebeu isso. E a gente nunca parou para pensar se estava certo ou errado o que a gente recebeu. A gente aceitou. E, aliás, a gente tem até medo de pensar que aquilo pode estar errado. Porque é a nossa zona de conforto. já pensou se tudo o que você acredita ou 50% do que você acredita porque se você tem 50% de chance de estar errado isso quer dizer que pode ser que 50% das coisas que você acredita você está errado. E já pensou se você tira essa base de som e os seus pés como é que você vai se sentir totalmente inseguro, não é mesmo? Então, vocês veem o seguinte que nós temos a nossa cultura existe uma série de coisas que a gente pensa e que a gente acredita nessas coisas mas a gente nunca questionou. Jesus falou da tradição e vocês sabem que Jesus foi morto por causa da tradição porque ele era considerado muito liberal. Então, vocês vejam que a gente tem uma série de coisas que a gente acredita e que a gente defende essas coisas por um eidente e a gente até está disposto a morrer por elas. E existem pessoas nesse mundo que estão dispostas a matar também por essas coisas que eles acreditam. E meus filhos sabem que uma coisa que eu quando eu estava estudando psicologia eu li uma coisa que me preocupou. Estava dizendo a respeito da resistência do ser humano para aceitar novas ideias para aceitar o desenvolvimento. Eu acho bonito quando eu vejo na Bíblia que Deus fala do novo conserto. Eu farei um novo conserto. Ele ainda diz que na Nova Jerusalém coisas que a gente não viu e que não passou na nossa imaginação vai estar lá. Ele falou farei tudo novo. Mas existem pessoas que têm uma resistência ao que é novo. Estava numa igreja que estava tendo um problema com aqueles que eles queriam que houvesse mais jovens na igreja mas eles estavam presos à tradição. Eles não queriam que mudassem a música e outras coisas também que eles não queriam. Por exemplo, o pastor o pastor agora novo, o pastor mais moderno então ele pega e ele anda como eu ando aqui e numa reunião que eu fui a senhora falou assim olha, o pastor tem que ficar no púlpito. então e quando eu estudei psicologia eu fiz uma matéria filosofia e falava dessa dificuldade do ser humano que existe de aceitar coisas novas a gente resiste às coisas novas a gente diz que as coisas novas são pecado que está errado a gente quer manter sempre as coisas como elas eram antes e sabem o que disse quando estava estudando que os que tem mais dificuldade a classe de pessoas que tem mais dificuldade de aceitar coisas novas são os religiosos as pessoas religiosas são as pessoas mais duras que existem mais resistentes já pensou isso? e é por isso que a gente às vezes rejeita o jovem na igreja e tantos problemas que tem mais não são as pessoas vira e a gente não eu que que que